...de literatura, cultura e turismo na região dos locais, reorganização da educação especial para o atendimento especializado e concurso nas escolas e atendimento no centro de referência e atendimento especializado de um monte profissional Maria do Marquia Luiz Pereira ... 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 Nos arredores da Praça Panteão e Matriz, aliás, desde o largo da igreja de Nossa Senhora dos Remédios A igreja catedral, a concentração dos personagens principais deste desfile Que são os alunos de inúmeras instituições escolares, religiosas, da sociedade civil organizada